E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, eu queria desejar um bom domingo a todos, uma ótima semana que se inicia, tá? Vim trazer um mapinha show de bola pra vocês ganhar XP no dia de hoje. Você tá precisando aí subir o passo de batalha ou quer catar um nível aí nessa temporada, esse mapa vai ajudar vocês. Mas primeiramente, queria pedir do fundo do coração se você puder me apoiar na loja de itens, que isso ajuda muito o canal, que Deus abençoe todo mundo que possa fazer isso por mim. É só você pôr a tag CoyotesP, você me ajuda muito, tá? Do fundo do coração, se você puder sempre me apoiar, eu fico muito grato. Só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês, vocês não sabem o tanto tá me ajudando, beleza? Vamos pra cá, código sempre no comentário fixado, é essa ilha que vamos hoje, tá? É só você selecionar ela aqui e estiver por ponha privada pra você entrar sozinho. Acabei de entrar no mapa, é esse mapinha que a gente vai, tá? Eu queria mostrar ele aqui pra vocês, mas você vai nascer em qualquer local dele, mas o local certinho que a gente vai é no mesmo local, beleza? Então a gente vai aqui para o meio dele, tá bom? Esse mapinha eu já trouxe uma vez, acho que uma ou duas vezes no canal, ele tá de uma quantia boa XP, então resolvi trazer hoje de novo pra vocês, beleza? Sempre eu tento trazer mapas diferentes, tá? Pra não ficar a mesma coisa, né? Enjuado, tá? Sempre os mesmos mapas. Vamos pra cá, a gente vai vir aqui onde fica o ponto zero, né? Aqui você vai ver esse veículo com essa parte aqui, ó, pra cima. Então aqui você vai fazer um gesto, qualquer gesto você faz pra frente e pra trás, tá? Deixa eu ver se deu certo. Aí vai abrir essa opção de você interagir e você vai vir aqui pros 900 segundos que a gente aguarda nesse mapa. A gente vai aguardar aqui, tá? Caso você queira aí ganhar uma quantia de XP aqui, não é muito, mas até dar o tempo é só você ficar tirando essas ilhama aqui que você ganha um pouquinho de XP. Mas eu vou aguardar aqui assim que finalizar o tempo, que eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa. Então voltei, acabou de zerar o tempo, assim de zerar o tempo, vamos aqui no computadorzinho, pôr o código pra gente entrar para o mapa, tá? É 2550, este é o código, você vai dar Enter aqui, tá? Pra você abrir e você entra aqui para o mapa já ganhando uma quantia de XP, beleza? Atualizou, estamos fazendo, quer dizer, vamos fazer as tarefas diárias também, cada 20 mil nós pegamos as tarefas diárias. Assim que você fazer isso, você vai olhar pra cá onde tá aquele, como fala aqui, este caminhão, vamos pra este lado primeiro, beleza? Vamos pra cá onde tá essas estruturas, que é pra cá que a gente vai para o primeiro botãozinho. Desculpa se tá dando umas travadinhas aí, tá? Meu computador tá meio ruim ultimamente, tem que comprar um computador novo. Vamos pra cá, você vai passar essa estrutura, como eu falei pra vocês, onde tá o caminhão. Não tem como mostrar aqui o mapa, tá? O mapa não tem como mostrar e você vai vir pra cá. Ó, pra este lado aqui, ó. Vê aí, você vai vir aqui neste cantinho, você vai cair aqui na parte de baixo. E aqui, bem no canto da pedra, você vai encontrar o primeiro botãozinho, tá aí, Sunny XP. Você vai clicar nele, pra você já conseguir uma quantia boa de XP. Pode ver que já estamos mais de 30 mil, já conseguimos fazer aí, duas tarefas, já foi, duas tarefas diárias. Cada 20 mil você consegue fazer umas tarefas diárias no modo criativo, beleza? Então aqui neste cantinho você já consegue aí, tá, tá, uma quantia boa. Se você deixar o like aí, eu agradeço, galera. Vamos bater sem nargs aí. Se bater sem nargs, eu trago outro mapinha hoje, tá? Tô tentando trazer dois mapinhas, mas falta aí vocês deixar o like pra mim ver se vocês estão afim de outro mapa. E também esquece que no comentário a quantia XP você ganhou. Agora vamos pra cá, pra essa estrutura aqui do lado. Vamos clicar aqui. Subir aqui na parte de cima e aqui nessa caixinha. Deixa eu ver se aqui tá o botão. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Insane XP. Se você clicar também, que você já vai ganhar uma quantia XP. Então, dois botõezinhos aí pra você catar quase 100 mil XP. O mapinha é show de bola. Escreva no comentário quanto XP você ganhou com este mapa, tá? Esse mapa tá bem show. Pode ver que tá dando uma quantia boa. Com dois botões aí, já conseguimos aí passar aí os 80 mil. Falta algum pouquinho. Olha lá, passamos 80 mil de XP. Então agora vamos para outro local, tá? Vamos para lá onde tá aquela parte de mundo, tá bom? Tem uns negócinhos que você pode utilizar, tá? Só você pegar. Já dá pra você andar um pouquinho mais. Às vezes você vê que dá uma subida no XP. Às vezes eu tenho que dar uma cortadinha no vídeo. Pra mim ver certinho onde tá os próximos botões. Beleza? Não sei se é o meu computador, mas esse mapinha tá bem travando. Não sei se estiver travando pra você. Escreva no comentário também. Assim que você chegar aqui, você viu que nós andamos de lá. Você vai ver esse caminhão. E aqui na parte de frente dele, você vai encontrar o outro botãozinho que é só você interagir. Beleza? Agora a gente vai pra este lado. Pra gente ir pra cá. Então já estamos com quase 100 mil XP. Assim que você chegar aqui onde tá essa... Opa, desculpa. Esse negócio aqui, esse acampamento, você vai vir aqui. A parte de trás aqui, ó. Vê se é nessa ervinha ou na outra. Aqui, nessa outra ervinha. Beleza? Só você interagir aí. Já passamos os 100 mil XP. Então o mapinha que dá mais de 100 mil XP, pra mim, já é mapinha bom, tá? Que caso você aí faz umas duas, três vezes, você já ganha o XP do dia. Então já estamos com quase 105 mil XP. Então vamos descer agora nessa parte. Aqui a gente vai encontrar o outro botãozinho. Esses botões aqui. Deixa eu ver se tem mais um botão aqui na pedra. E aqui a gente vai cortar esse AFK1, beleza? Só clicar aqui. E a gente já vem pra cá pra gente ganhar o XP. Tá travando um pouquinho. Quer dizer, travando muito, né? Desculpa aí esse... Não sei se é meu computador, mas esse mapinha tá travando demais, tá? Então, esse... Aí, ó. Ou é minha internet também. Deu sinal de internet. Então esse aqui é o mapinha de hoje. O mapinha vamos ficar de 100 a 150 mil XP, tá? Tomara que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esqueça de deixar o like. Escreva no comentário aqui antes que você ganhou. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço e fique com Deus.